Vamos nessa flogueste, temos que sair daqui, combinado, vai na frente, eu vou atrás e você vai pro obelisco verde, de lá nos encontramos, até porque o inscrito falou que viu, tem certeza que viu o Ice King Titan por aqui, eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho que acreditar nos inscritos, então vamos seguir em frente com coragem e com tranquilidade. Vamos nessa família Rex, fora família Rex, beleza galera, tudo bom com vocês, mais um episódio da série o Caçador de Recompensas e eu tô aqui preocupadíssimo família Rex, com Dzilla de asa, Caustic King Titan ou então Tóxico King Titan atacando, tentando nos pegar, isso é um problema família Rex, e o problema tá feito meu irmão, temos que sair daqui, o Flogueste Titan eu acredito que tá com medo família Rex, é um filhote, até porque ele é um filhote, Flogueste Titan não, o nome dele na realidade é Grouch, é isso aí, o Grouch tá com medo família Rex, mas eu vou dar uma fortalecida nele, até porque eu posso virar o ômega e proteger-lo, é ou não é família Rex? Então vamos embora garoto, porque o caminho é longo, vamos nessa, agora sim, vamos embora, o perigo é certo velho, eu tô com medo velho, dos titãs atacarem meu exército, mas caramba, meu exército é muito forte, teve um inscrito que foi Grouch, caramba, ele tá tentando vir por cima, não tô entendendo nada, caramba, vamos embora, teve um inscrito que disse que tem certeza que viu Ice King Titan família Rex, mas eu não o vi, eu tentei ver de todas as formas, não encontrei, mas eu vou voltar, é esse o objetivo, eu vou levar o Grouch até certo ponto, e depois a gente volta e segue nosso rumo, eu acredito que eu não vou encontrar perigos por aqui, eu tentei encaminhar ele em um caminho bem simples família Rex, mas escondido pelas árvores, eu acho que vocês concordam comigo, mas ele vai ter cuidado, cuidado Grouch, vamos embora, eu acho que chegou a hora de partir família Rex, vamos nessa, opa, calma garoto, vai tranquilo, caramba, indúminos Rex, ele viu o Grouch, não, calma, vamos ter cuidado, calma garoto, não, ele não viu o Grouch, ele viu outra criatura, vamos embora família Rex, vai, 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 corre Grouch, eita, caramba, eu acho que deu certo, vamos embora, ele já partiu, agora é minha vez de partir família Rex, caramba, velho, como eu tenho certeza que eu vou ter que enfrentar o indúminos Rex, para ele não ir atrás do Grouch, vamos nessa família Rex, ele é brabo, eu também sou, vamos embora, transformar, caramba, o ataque começou, família Rex, vamos embora, eu sabia que ele ia fazer isso, haha, o problema é que ele invoca criaturas, ele grita, Eu também grito, haha, velho, ele é forte, família Rex, que grandão, eu pensei que ele era menorzinho, caramba, bate, velho, estamos sem espaço para lutar, família Rex, sem nenhum espaço, sai, sai, ele me prendeu, velho, sai, vamos ômega, corre, não dá, velho, para escapar, ele é muito rápido, os indúminos Rex são muito rápidos, caramba, preciso de ajuda aqui, meu irmão, Alguém para me ajudar, alguém para me ajudar, se eu soubesse eu tinha passado direto, mas pelo menos eu estou ganhando tempo para o Grouch, pelo menos isso, família Rex, ó, ele não descola, vamos, eu não consigo, Dá uma mordida, eu tenho que ir para trás, vai, caramba, meu, não está dando, não estou acertando nada nele, só ele me acerta, caramba, ele me pegou de lado, vamos embora, vai, isso, ele vai gritar, ele vai gritar, ele vai gritar minha oportunidade, eu ré, e vai, Ataca, agora sim, família Rex, agora eu peguei ele, velho, ele me dá dano, ele me dá muito dano, caramba, enganchamos aqui, um tirando o sangue do outro, vamos embora, família Rex, caramba, ele é um indúminos Rex, A alfa, eu acredito que seja um alfa, família Rex, agora a cor dele é bem top, meu irmão, pelo menos ele não solta nenhuma criatura em mim, toma garoto, caramba, a briga aqui está feia, família Rex, e não tem como eu sair dela, Porque ele é muito forte, vamos embora, não acredito, ele conseguiu invocar, ele conseguiu invocar, família Rex, só que só um bichinho, vamos embora, vai, 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 Olha o rato dele, que vem acabando comigo ali por baixo, boa garoto, vamos, caramba, sai, meu, não dá, forte, vamos lá, vamos atacar forte agora, família Rex, vamos levar esse ataque de uma vez só, Vamos embora, ele gritou, ele gritou, ele gritou, vamos dar a volta, vamos ver se ele conseguiu invocar alguém e pegar por trás, boa, mano, obra, garoto, bate, seguro, vamos, caramba, ele é forte, família Rex, meu, nem aumentando o nível do meu ataque, eu não vejo dano nele, família Rex, nível alto, nível alto, vamos embora, não sei se esse indúminos mostra sangue, família Rex, como eu mostro, mas se ele não mostrar, ele vai cair, Caramba, bate, meu, eu estou perdendo muito tempo aqui, não é uma coisa que vai me levar a nada, vamos embora, eu vou pegar ele e gritar e vou cair fora, pegar Raptor e me mandar, pelo menos já deu tempo do meu passeio chegar no Obelisco, então bem perto disso, vamos embora, Grouch, deu tudo certo, o Obelisco verde está bem ali, família Rex, então, caramba, ele me jogou para baixo, isso, E agora, família Rex, vamos embora, é a hora certa de partir, transformar, vamos nos fortes do cabrunco, família Rex, meu irmão, batalha segura, mas vamos embora, família, vamos voltar, porque se o Ice King Titã veio, com certeza a Árvore da Vida mandou, ou a Valentina, pode ser também, família Rex, mas vamos descobrir isso, logo, logo, vamos embora. Galera, eu duvido muito que o Ice King Titã tenha vindo por cá, mas se os inscritos falaram, eu tenho que conferir, família Rex, até porque, pode ser perigoso, o Godzilla de asa está por ali, E o Toxic, King Titã, visão noturna, pesadas, grandes, Ice, é verdade, caramba, tigre, peraí, ele está comendo ali, garoto, sai, sai, o que ele está fazendo aqui, Ice, garoto, Não, 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 não vai pegar lá não, garotão, o que que está acontecendo? Será que a Árvore da Vida mandou, família Rex, ele vim? Não é possível, só pode ser, velho, Ice, perigoso, garoto, é muito perigoso, vamos voltar para casa, o Nilson Exército, Não, 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 a Árvore da Vida deve ter falado alguma coisa para ele, família Rex, caramba, o que ele está fazendo? Ele está muito rápido, não estou conseguindo nem acompanhar, vamos embora, caramba, 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 vai, 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 caramba, ele está muito rápido, não tem como acompanhar a velocidade dele, Ele vai fazer alguma coisa, família Rex, e o pior, a Árvore da Vida deve ter falado alguma coisa para ele, mas, se o Godzilla de Asa estiver aqui, estamos quebrados, Tomara que todos já tenham ido embora, família Rex, isso, se todos estiverem indo embora, nosso problema está resolvido, Calma, garoto, eu não, eita, eita, caramba, isso, Ice, boa, garoto, vamos embora, família Rex, caramba, vai, 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 isso, haha, aí, gelo não, gelo não, ele veio, família Rex, ele veio, boa, garoto, ataca, 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 Isso, isso, vamos, haha, bom, o Toxic está parado, Godzilla de Asa, Godzilla de Asa, nada de Godzilla de Asa por aqui, vambora, vamos, boa, garoto, boa, garoto, haha, isso, vamos, vai, 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 ataca, isso, garoto, boa, bate certo, não, não deixa ele te atacar, não, Não deixa ele te atacar, não, Ice, vamos, acaba com ele, acaba com ele, isso, garoto, boa, 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 caramba, eu não consegui encostar, vamos, boa, garoto, não, o Toxic está indo, ataca as portas, vai, isso, caramba, vamos embora, família Rex, vai, Ice King, caramba, não, caramba, Gelo não, 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 sai, eu não estou conseguindo me mexer, não, gelo não, gelo não, ah, não, que isso, o que está acontecendo, isso, o que é isso, a Pandora saiu do meu corpo, hahaha, ela saiu do meu corpo, ela está movimentando, ela está movimentando, Ice, acaba com ela, agora, vambora, vai, garoto, isso, Eu nunca vi ela se movimentar dessa forma, família Rex, que isso, o que é que ela está fazendo, ela está indo atrás do Ice, não, 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 foge, que isso, de novo um carão, caramba, vambora, vai, Ice, pega ela, garoto, isso, cadê o Ice, o elétrico está aqui, não, 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 Cadê o Ice, caramba, o que é isso, sai, 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 pra água, pra água, pra água, pra água, pra água, velho, cadê o Ice King Titã, isso, pra água, vamos ficar aqui, vamos cair fora, cair fora, mergulha, vamos, cadê o Ice, o Ice está ali, não, isso não é possível, Eu já sei o que aconteceu, caramba, não é possível, caramba, a Pandora, a Pandora, entrou no corpo, do Ice King Titã, não é possível, família Rex, tudo poderia ter acontecido, menos isso, Eu me livrei dela, e ela pegou ele, caramba, não posso ficar muito tempo aqui, sem ar, sem ar, sobe, eu tenho que subir, tenho que sair fora daqui, a árvore da vida é a única que pode me ajudar agora, vambora, já sei, a caverna, vambora, eu conheço esse lugar, Muito bem, eu não acredito, família Rex, a visão noturna, velho, a visão noturna já está ligada, a Pandora, escolheu uma criatura mais forte e poderosa, E essa criatura foi o Ice King Titã, eu não acredito nisso, vambora, vamos sair daqui o mais rápido possível, Pensar o que podemos fazer, vamos nessa, vamos subir, Isso é inacreditável, família Rex, perdemos os, o nosso, rei, o chefe dos titãs, a Pandora, Como ela fez isso, porque ela não entrou no, no Weaver, e se encontrou, minhas criaturas, e agora o que ela vai poder fazer, família Rex, qual o seu real poder, e o que eu faço agora, sua árvore da vida vai poder me ajudar, porque o Ice veio, velho, eu não acredito, Estamos fritos, família Rex, muito fritos, vambora, e até o próximo episódio, valeu, família Rex, tamo junto, e fui, É verdade, o que o Skito falou, é só pular antes